Pessoal, tem um artigo muito interessante que saiu aqui na Poder 360 sobre as pesquisas fake que seriam um risco para a integridade das eleições. Vamos entender um pouco porque o ponto deles aqui é bem interessante, é alguma coisa que eu já falei aqui também, mas vale a pena a gente comentar um pouco mais sobre isso. Essa notícia foi sugerida pelo Sr. Serelep e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que ele começa considerando aqui é algo que eu já falei para vocês e é meio que óbvio, as pesquisas estão para todo lado nessa eleição. A quantidade de pesquisa é impressionante. Talvez para o pessoal mais novo, que não esteja tão acostumado com eleição assim, pode achar isso normal. Mas lembra de 2018? Tinha pesquisa, lógico, mas não tinha tanta pesquisa como a gente está tendo agora. Praticamente toda semana sai duas, três pesquisas para o presidente, sai nos estados, sai para senador. Ano passado a gente teve pesquisas também, um monte de pesquisas. Dezembro, novembro tinha pesquisa. Uma coisa que antigamente até tinha algumas pesquisas nos anos anteriores, mas era uma ou outra. Até para fazer comparação é difícil você achar porque parece que teve uma pesquisa em outubro de 2017, e depois teve outra em dezembro e depois já foi tudo perto da eleição. Ou seja, compara com esse ano que está tendo pesquisa direto o tempo todo. E por que está tendo tanta pesquisa assim? Eu digo para vocês o porquê, porque existe um lado da disputa que está absolutamente desesperado. Veja, essa eleição para o PT está jogando tudo ou nada. A gente já viu isso por vários ângulos. Por exemplo, o PT abriu mão até das disputas em estados para privilegiar a eleição do Lula. O Lula quer voltar ao poder para poder apagar a mancha da Lava Jato, da corrupção dele, coisa e tal. Se ele ganhar a eleição, ele volta ao poder e vai poder dizer para todo mundo que está vendo que era inocente aí, olha só. Só que a coisa não é tão fácil assim e eles sabem que não é tão fácil assim, que ao contrário, essa mancha da corrupção vai pesar bastante na eleição. E o que está acontecendo com esses institutos? Muitos deles, eu não vou dizer que todos, mas muitos deles estão querendo usar justamente as pesquisas como arma eleitoral. Em tese, uma pesquisa eleitoral não deveria fazer diferença no resultado da eleição, mas faz diferença em pelo menos dois pontos. O pessoal até levanta esses pontos aqui, mas eu já falei para vocês antes isso, esses dois pontos também. O primeiro ponto é na questão do apoio. Muita gente subestima aquele negócio do deputado estadual, o candidato a deputado estadual apoiar o candidato a presidência, acha que isso é uma besteira, que não mudaria meu voto por causa do deputado, mas isso faz diferença no final das contas. Por quê? Porque isso dá capilaridade para o candidato a presidência. O candidato a presidência não pode ir em todos os lugares. O Brasil tem 5 mil municípios, meu amigo. Se você for um dia em cada município brasileiro, você vai levar 10 anos para visitar todos os... 10 anos? 12 anos para visitar todos os municípios brasileiros. A alternativa que você tem é ter aquele candidato a deputado estadual, que tem que correr atrás do dele também, aí ele vai estar em todos os municípios, então você precisa ter esses apoios para a sua candidatura. E como é que você faz esses acordos, como é que você ganha esses apoios, justamente os candidatos, os partidos e depois os candidatos olham para quem está melhor na pesquisa, porque para o candidato também ajuda para ele, né? Todo mundo ganhar é o melhor. O cara que quer apoiar, quer apoiar o ganhador. E lógico, ele quer ganhar também. Então, acabam fazendo esses acordos dessa forma. É lógico, a gente sabe, eles não vão mudar de ideologia, não vai ter um cara de esquerda que vai apoiar Bolsonaro porque ele está na frente, não é isso, mas daquele pessoal ali do centro que não tem muito posicionamento ideológico, que na verdade no Brasil é a maior parte dos candidatos, você acaba tendo esse efeito, você acaba chamando mais apoio se você tiver melhor nas pesquisas. E eu falei isso para vocês lá no início do ano, claramente aquelas pesquisas todas que aconteceram no início do ano tinham exatamente este objetivo, tinham o objetivo de esvaziar o apoio a Bolsonaro. Eles esperavam, mostrando Lula com 300% de vantagem sobre Bolsonaro, que na hora da janela partidária, aquela coisa toda, o pessoal falasse, não, pô, realmente eu não vou apoiar Bolsonaro porque o Lula vai ganhar com certeza, Bolsonaro já perdeu a eleição, então por que eu vou apoiar Bolsonaro, né? Então, isso é o que eles tentaram fazer, só que não conseguiram, o pessoal viu que estava descarado demais, talvez eles tenham exagerado demais nessa dose, ficou uma coisa muito óbvia o erro disso daí, né? Mas não é só esse efeito, tem um outro efeito também, do efeito do cara indeciso. Por exemplo, você pode gostar do cara do novo, acha o cara do novo legal, coisa tal, seria o melhor presidente, mas você não quer de forma alguma o Lula. E aí, o que está acontecendo nessa eleição? Como a gente está vendo um cenário em que provavelmente, é muito provável que a eleição seja disputada, seja decidida no primeiro turno, nem exista segundo turno, você fica com aquela ideia, se você votar no candidato, sei lá, nem sei quem é o nome do candidato novo, mas se você votar no cara, você está ajudando o Lula, porque Lula vai estar com o pessoal da esquerda, vai estar com um monte de gente, e eu não duvido nada que Ciro vai acabar desistindo em algum ponto para ajudar Lula nisso daí. Então, no final das contas, as pessoas acabam abandonando os outros candidatos para fazer o voto útil. Você chega numa situação de bipartidarismo meio forçado por essa situação que a gente tem agora. Então, parece que está decidido, é Lula ou Bolsonaro mesmo, não tem outra alternativa, e se vai ser isso, vai ser decidido no primeiro turno. Se você votar nos outros candidatos, você está jogando o seu voto fora, a mesma coisa que votar nulo. Então, acaba-se optando por isso daí. Eu, por exemplo, em 2018, eu votei no primeiro turno no João Amoedo, amaldiçou esse dedo até hoje pela tragédia que foi votar nesse cara. Se eu soubesse das opiniões dele da pandemia naquela época, eu jamais teria feito isso. Mas eu votei no Amoedo no primeiro turno. Depois eu me arrependi, porque eu falei, se eu tivesse votado no Bolsonaro no primeiro turno, talvez o Bolsonaro tivesse ganho direto no primeiro turno. Se mais gente tivesse votado no Bolsonaro no primeiro turno, talvez tivesse resolvido no primeiro turno mesmo. Enfim, nessa eleição agora, você tem esse risco, você tem esse problema. Enfim, então esse é um outro efeito que as pesquisas acabam levando nas pessoas. As pessoas vão acabar escolhendo em quem votar conforme isso. Tem outros efeitos também, e nem todos são positivos. Existe, por exemplo, um efeito conhecido, que provavelmente foi o que aconteceu com a Dilma na eleição para Senado lá em Minas Gerais, que é o efeito da certeza da vitória, que é problemático também. Muita gente viu que a Dilma estava na pesquisa, estava muito bem para o Senado, ia ganhar com certeza. Então o que o pessoal pensou? Ah, quer saber? Então nem vou votar na Dilma, vou votar nesse outro candidato aqui, porque também eu ajudo esse outro candidato que eu também quero. A Dilma já vai ganhar mesmo, e muito provavelmente isso acabou jogando a Dilma para fora da disputa. Então também tem esse fator ruim. O candidato que fica muito na frente pode ter esse fator das pessoas, ah, não precisa que eu vote nele não, porque ele já está lá na frente mesmo, já ganhou. Outra coisa também é o candidato que está muito atrás, o pessoal nem vai votar também. Perder meu tempo, domingão, estou aqui, pô, maior praia, podia ir lá pegar uma praiona, perder tempo na fila para eu votar. Se já vai perder mesmo, não vai fazer diferença. Então tem todos esses efeitos de uma pesquisa na eleição. Agora, o problema todo, é lógico, aí ele fala aqui que tem a diferença das metodologias, e isso é lógico que tem diferença de metodologia. Por exemplo, a questão da data folha de ser presencial é uma coisa que realmente faz diferença, a maior parte das outras é por telefone. As pessoas por telefone são menos inibidas, se sentem mais à vontade por falar para suas opiniões. Então isso pode fazer diferença sim. E no final das contas, o que ele prega aqui é que tem que ter um monte de regulamentação. Necessidade de regulamentar, tem que regulamentar a pesquisa. Eu não preciso dizer para vocês que eu discordo totalmente dessa ideia, eu acho que regulamentar não vai ajudar em nada. Tem que deixar o pessoal fazer as pesquisas todas, que aí pronto, aí você resolve esse problema. Cada pessoa vai confiar no instituto de pesquisa que achar que é mais razoável para ele. E ponto final, encerrado o assunto, não tem nenhum problema nisso daí. Qual que é a origem desse pessoal estar chorando aqui? No final das contas, é uma bagunça, que vai um perigo para a democracia e coisa e tal. Nunca existiram tantas empresas de pesquisa como hoje. É necessário uma autorização. Por que deixa as pessoas fazerem pesquisa? Qual o problema? Não tem problema nenhum aí. Você vai acreditar nas empresas que você tem mais afinidade, que você vê a empresa como mais ética. No final das contas, é isso que importa. Eu acho até positivo. Vai ter um monte de empresas, como aliás tem nos Estados Unidos, e no final da eleição você vai saber quais que acertaram mais. E pronto, resolvido o problema. Assim que você vai ganhando mais credibilidade nesses institutos. É por isso que eu não acredito no Datafolha. O Datafolha tem um histórico de errar absurdamente, que é grande. O caso da Dilma foi um caso desse, que errou absurdamente. E tem outros casos também aí, da Manuela Dávila, enfim, tem um monte de outros casos que o Datafolha já errou absurdamente, bizonhamente. E eu não duvido nada que exista até um fator de ajuste interno do Datafolha estar agindo de forma partidária, querendo favorecer o Lula. Enfim, o que a gente está vendo aqui é isso. E eu, ao contrário, não acho que tem que ter regulamentação nenhuma. Deixa as pesquisas acontecerem. Acho que tinha que ter menos. Você vai registrar no TSE para quê? Deixa todo mundo fazer as pesquisas. Que vai ter instituto que vai fazer coisa boa, vai ter instituto que vai fazer coisa ruim. No final das contas, cada um se guia pelo que achar melhor. É assim que funciona. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.